Fala pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, é o seguinte, hoje podia ser um dia comum para falar do Santos, mas não é. Não é porque Pelé não está mais entre nós, não é um dia comum, não é um dia qualquer. É mais um dia sem o rei do futebol, é mais um dia sem o cara que mudou o cenário mundial do futebol. Mais um dia sem o rei. E ontem eu fiz um vídeo no final da noite falando sobre as qualidades do Pelé, sobre quem foi Pelé. Hoje, me deparei com um vídeo mais emocionante que eu já assisti, de uma pessoa deduzindo Pelé, Pascoal. Esse vídeo eu vou soltar agora mesmo para vocês, porque eu nunca ouvi e vi alguém definir tão bem um craque da bola. Eu nunca ouvi na minha vida, e quero parabenizar aqui o Pascoal, por todas as palavras de definição do rei do futebol. Vou compartilhar agora com vocês, são apenas seis minutos, então peço esse tempinho para você que está no trabalho, para você que está na sua casa, para você que está fazendo lá o seu rango do meio-dia, para você que acabou de acordar, e presta muita atenção nas palavras do Pascoal em relação ao rei Pelé. Duvido que você não se emocione com essas palavras do Pascoal. Vou soltar aí para vocês. Prestem bem atenção. E você, de certa forma, como ser humano, se prepara para aquilo que possa acontecer. E eu confesso para você que eu imaginei estar preparado. Não estou, não. Infelizmente, ninguém está. Me desculpem se eu chorar, porque eu sou um dos poucos aqui que viu Pelé jogar. E a primeira vez que eu vi o Pelé, foi... Meu pai me levou um Pacaembu para que eu pudesse ir. Ele falou, meu pai falou o seguinte, você vai lá e a gente vai ver o Pelé jogar. E depois você decide para que time você vai torcer. Mas, antes você vai ver o Pelé. Eu imaginava estar preparado. Imaginava ter visto o Pelé jogar, as coisas que ele fez, o brilhantismo dele no futebol. Fala uma coisa rápido, você que está em casa aí. Você já viu alguém fazer um gol diferente? O Pelé já fez. Você já imaginou uma jogada que o cara entra na área, dribla 4-5, ou de fora da área ele vem e sai driblando todo mundo. O Pelé já fez. Alguma coisa que você imagine que alguém possa ter feito no futebol? O Pelé já fez. Talvez o Pelé, ele não tenha feito, não tenha inventado a bicicleta. Isso é coisa de Leônidas da Silva. Mas ele aprimorou a bicicleta. Você pode imaginar um gesto técnico, um domínio de bola. Pelé era tão genial, Pelé era tão magnífico, que o Santos treinava à tarde, no início da noite, no tempo do Pelé. Pelé. Sabe o que ele fazia? Ele treinava de manhã com o pai dele na praia, na areia. Por isso que ele era forte, era rápido, tinha agilidade. E depois do almoço ele treinava mais um pouquinho. Por isso que o Pelé era diferente. Além da genialidade dele, a competência, a capacidade de fazer o lance, de construir as jogadas, de montar aquilo que ele tinha na cabeça, porque o gênio pensa antes. O gênio, quando a bola chega, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já tem a divisão total do campo, porque o jogador, ele craque, ele anteveia a jogada. E o jogador genial, como o Pelé, ele antevia e fazia a jogada. Agora, se você falar assim, ah, o Pelé foi só esse brilhante jogador, não. O Pelé mudou a estrutura do futebol. Antigamente se jogava com dois laterais e um zagueiro. Não precisava de um zagueiro para marcar o Pelé. Inventaram, mas um zagueiro para marcar o Pelé. Aí jogavam com dois zagueiros e dois laterais, mas mesmo assim não davam conta de parar o Pelé. Aí tinha um argentino, cujo nome era Volante, e o colocaram para ser o homem para marcar o Pelé. E qual é a palavra hoje que a gente fala que o homem que fica na frente da área, para marcar o jogador que vem com a bola dominada? Volante. Como o Gandula, era um outro argentino que pegava as bolas fora do campo e virou o nome de Gandula no Brasil. Porque fora do Brasil se chama apanhador de bola. Ou recupera a pelota na América do Sul. Aqui no Brasil, Gandula. Por quê? Porque era o Gandula, que era um argentino que pegava as bolas fora do campo. Como era o nome do Volante. O Volante se torçou, teve esse nome também por culpa do Pelé. Quem é que parava o Pelé? Quem é que parava? Eu vi jogo que o Pelé não fez gol. Eu vi jogo em que o Pelé não jogou como o Pelé. Mas sabe de uma coisa? Era o Pelé que estava em campo. Respira, Pascoalzinho, respira. E a gente via aquela camisa, a camisa 10. A camisa branca, 10, do Santos. Tinha um brilho diferente. Qualquer um pode usar a camisa 10 do Santos. Eu aposentaria. Eu aposentaria. Mas qualquer um poderia usar a camisa 10. Qualquer um. Como pode usar qualquer um a camisa 10? Mas o brilho... Não tem mais. O Silas usou a camisa 10 na seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu já vou te falar onde passa a camisa 10. Depois ele vai contar pra você o que ele fez com a camisa. Com a camisa 10 que ele jogou a Copa do Mundo em 90. Porque era o Pelé. Porque era diferente. Tem muito craque no Brasil. Tem muito jogador bom no Brasil. Muito jogador bom no mundo. Esse Harlan, isso é um monstro. Isso aí é um monstro de jogador. Outros que aparecem, vão aparecer outros monstros. Esse moleque, esse ele que aparece, vai ser outro monstro. Mas eles nunca serão Pelé. Nunca serão Pelé. Nunca. Porque todos eles terão um defeito. O Pelé não tinha. O Pelé chutava de esquerda, chutava de direita. O Pelé com 1,72 metros. Subia mais que zagueiro de 1,80 metros. Porque ele treinava antes dos outros. O Pelé sabia que ele precisava do físico. Fazia a tabela na canela dos caras. Batia na perna dos caras e pegava na frente. Hoje eu escuto assim, Ah, mas o Pelé hoje faria 1.283 gols? Esse é o número certo, né? Que o Pelé fala que ele fez 1.283. Existem outras contas, mas na conta do Pelé são 1.283. Hoje o Pelé faria tanto gol assim, Pascoal? Não, não faria não. Ele faria 4 mil hoje. Com o campo nas condições que nós temos. Com a grama cortada a 3 milímetros a 5 milímetros. Com a preparação física que existe. Com a bola do jeito que era elevinha. Com a preparação física que tem um jogador de futebol. Com a alimentação, suplementação alimentar. Do jeito que ele jogava. Desculpa. Para quem não viu o Pelé. É só... Um apaixonado pelo Pelé. Tá aí, pessoal. Declaração muito forte, né? Do Pascoal. Falando aí. Deduzindo quem foi o Pelé. Para mim, uma das declarações mais bonitas que eu ouvi após o falecimento do rei do futebol. Mas deixa nos comentários o que você achou aí. Nas palavras do Pascoal. Para mim, de arrepiar, de emocionar. E parabéns ao Pascoal. Pelé não morreu. Nós estamos vivendo o luto de Edson Arantes do Nascimento. Forte abraço. Fiquem com Deus.